Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa minissérie de assassino de aluguel Nesse caso aqui estamos com o Richman, eu trouxe o episódio na semana passada Vocês curtiram pra caramba e eu tô pensando em transformar isso aqui numa minissérie Porque, guys, a gente tem muito, mas muito mapa pra fazer, muitos targets, muitos alvos pra gente pegar Então estou aqui com o nosso amigo Richman aqui na nossa casinha, né? A casinha é essa de frente para o mar, olha só, aquele submarino a gente não usou pra nenhuma missão Mas possivelmente vai ter alguma que nós iremos usar Vou fazer o seguinte, guys, vamos colocar a nossa roupinha primeiro pra depois a gente pegar o nosso armamento A roupa que eu vou agora é essa daqui, não vai ser de terno, é própria de assassino de aluguel O top do terno, né? Como é que é o nome? O jaleco, não é jaleco, mas o jalecozinho do terno está ali guardadinho E a gente vai levar também pra casa, eu tenho aqui algum lugar com segurança Pra aparecer uma pessoa normal, que eu não vou matar ninguém, né? Então vamos lá, pegar aqui as armas também, né? Temos aqui, ó, armas, relógio de luxo, dinossauro, dinossauro não, cavalo Tem o Mozart ali atrás, nada a ver Tem uns quadros extremamente caros, é, o Richman está rico, ele não faz isso aqui por dinheiro Vamos fazer o seguinte, guys, vamos vir aqui no nosso notebook, no nosso computador E vamos ver o nosso primeiro alvo de hoje Alvo 1 Ué, esse cara aqui não é o cara que a gente salvou? Target, The Major of Los Santos, é o cara que a gente salvou, what the fuck? O nosso cliente dos contratos anteriores falaram que matar essa pessoa E pararia a criação de uma bio-weapon, uma arma bioquímica Aquela lá, tipo, nuclear que mata um monte de pessoas O nosso cliente anterior estava certo sobre isso Depois da morte de Marcos Rooney, o partner do Major Alguns documentos foram lançados para público a respeito do seu trabalho em armas bioquímicas E as pessoas envolvidas nesse projeto A opinião pública sobre o Major era neutra e agora é totalmente negativa O Major está na sua própria casa, né Sua própria escritório durante alguns dias do protesto E ele não vai sair tão cedo, ok O Major que a gente salvou no vídeo passado Não era uma pessoa do bem Era uma pessoa má Ele estava realmente produzindo arma bioquímica E aquelas pessoas que a gente eliminou iriam fazer o bem Ai, caramba, a gente acabou fazendo mal pensando que estava fazendo o bem Ai, meu Deus do céu Tá, vamos lá pegar o nosso helicóptero agora E vamos eliminar esse Major De uma vez ele passou Agora, do nosso amigo Hitman Ele não vai se escapar, coitado Vamos abrir essa portinha secreta Já vamos entrar no helicóptero E meter o pé daqui Cê é doido, doido Na frente do escritório do Major Está rolando um protesto que diversas pessoas estão indignadas Com os documentos que vazaram Dizendo que ele realmente estava trabalhando em uma arma bioquímica e tudo mais Para matar um monte de pessoas inocentes, né Para um propósito, às vezes, maior ou sei lá Bom, isso daí não importa para a gente, né A gente tem que eliminar esse cara E fazer o bem Fazer o trabalho que o pessoal faria Antes da gente ter eliminado aqueles assassinos, né Vamos lá, então Vamos resolver essa situação aqui, pessoal Como é que a gente vai eliminar esse alvo? Aqui dentro ele não está, né Aqui dentro ele definitivamente não está A gente poderia tentar entrar pela porta da frente Mas tem muito segurança aqui Então eu vou ter que tentar procurar uma porta dos fundos Olha isso aqui, véi Segurança armado com sniper aqui em cima Três seguranças ali na frente Segurança em cima dos prédios Nossa senhora, é muito segurança, guys Não vai rolar mesmo Bom, vamos ajudar a população, né Bora Ui, não Não era para isso que ia acontecer Ui Deu certo Pensei que eu ia morrer agora, véi Pegar a nossa pistolinha aqui Vamos botar um silenciador nela Perfeito Estou pronto aqui para a guerra Ó, tem uma jornalista ali explicando para a galera O que está acontecendo esses protestos Já tem uma galera encapuzada ali Está tendo muita flaquinha para cima Vamos dar uma olhada de drone aqui Ó, o dronezinho mostra algumas coisas para a gente Ó, a população está realmente indignada Está certo Ó, guys Aqui é um lugar que dá para a gente entrar Para pegar o Major Esse policial Ui, que maleta é essa aqui? Esse policial aqui não tem nada a ver com a situação Mas fazer o quê? Toma Maletado na cabeça Não tem nada a ver Mas eu também não tenho muito a ver não Eu preciso eliminar esse cara aqui Major Ui, quanto oficial aqui? Tudo bom, pessoal? É, aqui não tem muito o que fazer E aí, galerinha? Toma Tem o olho na frente também? Pronto, já eliminei dois Ninguém, todo mundo que estiver aí na frente do Major Estiver ajudando ele Já era Pronto Ai, ai, ai Tira do Scorpion, tira do Scorpion Ai, como é que me viram, mano? A quantidade, gente, aqui É, a gente vai ter que fazer esse trabalho rápido Pronto, eliminei dois ali Faxineiro ali não tinha nada a ver Coitado, não vou tirar nele É isso aí, é hora do show E aí, galerinha? Ó Toma Major Seu segurança foi eu ia morrer Se você continuar se escondendo, Major Quero ver como é que eu vou sair daqui depois, hein? Eu acho que eu vou ter que ir na dozezada mesmo, hein? Bora Toma Toma, senhora Era bom botar a mão na cabeça aí Já era, já era, já era Caraca, nem com duas doze Tô conseguindo eliminar esses caras Os malucos tão brabo aqui no tiro, hein? Vem Vai, vai, vai Foge não, foge não Caraca, é muita segurança aqui, velho Todo mundo pra proteger Ó o Major ali, mano Major, Major Tem umas perguntas pra fazer Antes de a gente eliminar ele A gente tem que fazer umas perguntas É bom deixar essas seguranças em paz, hein? Toma Coloca a mão na cabeça Você sabe o que vai acontecer com você, né? Vai trabalhar em arma bioquímica? Toma Menos um alvo pra gente Valeu, falou, pessoal Ui Nossa Ótimo lugar Tem como fugir por aqui Agora a gente tem que dar o jeito de meter o pé Sem morrer, né? Tem muita segurança aqui, velho Bora, 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 bora Ó o tiro aqui Ih, parece a gente tem ajuda, hein? Os policiais estão indo lutar com uma outra pessoa ali Toma Tiro na arma e na cabeça Ali também Ali embaixo Tome Toma Só tiro na pistolinha Já resolve Chamei um Valkyrie aqui pra nos ajudar O Hitman também tem apoio, guys Olha ali, ó Tem um helicóptero ali em cima Que tá doido pra meter um tiro nesses caras Olha lá o helicóptero Sentando o tiro Ele vai abrir espaço pra gente Meter o pé daqui Achei um lugarzinho pra gente descer, guys Ai Deu certo Quase morri, mas deu certo Ui Olha a polícia ali Nossa Valeu, Valkyrie Salvou demais Policial atrás Toma Levei dois Isso, esse carro que eu quero mesmo Tem o policial ali na frente Pronto Nossa, que capa que eu dei, velho Um tiro na cabeça de longe Nossa, eu tô brabo no GTA Vamos pegar uma arminha melhor aqui pra gente brincar Uma pistola P, velho Que é uma pistolinha de metralhadora Sai fora Toma Já eliminei ali Eliminar o da frente também Boa Sensacional Vem com o Scorpion Assassino de aluguel Cê tá maluco Tomara que eu ganhe alguma grana nessa brincadeira, né Se não trabalhar de graça Nem relógio trabalha Ele precisa de pilha também Já sei pra onde eu vou, guys A gente vai dar o sumiço agora 3, 2, 1 E adiós Bueno Bora, Hitman Agora vamos ver se sabe nadar, né Bora, 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 bora A gente tem que pegar o nosso submarino A gente tem o submarino aqui Escondidinho Pra essas missões aí Onde é que a situação fica tão delicada Que a gente tem que fugir pela água Bora, Hitmanzinho Aguenta mais um pouco, cara Mais um pouquinho O nosso submarino tá ali na frente, véi Bora, mais um pouco, meu querido Mais um pouco Não é hora de falhar na missão Ai, eu vou morrer, mano A vida tá no vermelho Ai, entra, 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 entra Chegamos, chegamos, chegamos Agora é só entrar Bora, 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 bora Entra Vai, isso Boa Fecha, 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 fecha Ah, isso, moleque Sensacional, guys Deu tempo Agora é só meter o pé daqui Topzera Vamos pra nossa próxima missão Bom, guys Tô aqui agora Com um carro bem discreto, né É um carro preto fosco Bem discreto Imagina que não A gente vai agora atrás de um tal de Percy Percy é CEO de um fast food bem conhecido chamado Cooking Bell Ele é milionário e é uma celebridade da América Percy foi exposto por abusos de menores há 5 anos atrás E ele fugiu da prisão com a ajuda do seu amigo Broody Gallifer Desde quando o Percy foi exposto por ser um pedófilo O Percy desapareceu do público E voltou para sua casa Para planejar escapar por Caio Périco Ele vai lá pra ilha de Caio Périco Olha só O Percy tá se escondendo na cobertura de Brody E ele está muito desconfortável Por ele estar paranoico Achando que tem assassinos atrás dele Com certeza tem O Percy pode ser encontrado no segundo andar do apartamento, etc A gente tem que matar ele antes que ele fuja para Caio Périco O outro alvo que a gente quer é o Brody Gallifer O dono da cobertura É um dos amigos mais próximos de Percy Ele também é conhecido por fazer muitas festas na sua cobertura particular E também Makeship Night Club Sei lá, deve ser um tipo de festa Ele também está envolvido na fuga do Percy Corrompendo os policiais que pegaram o Percy com 10 milhões de dólares Ok, já temos os nossos dois alvos Mas... Peraí, peraí, tem mais uma coisa? Temos aqui um segundo alvo tentando assassinar o Percy Olha só Se pá Eu vou deixar esse cara fazer o trabalho dele também Vamos lá para essa festinha que eu quero participar Bom, guys Depois de um bom tempo eu consegui subir nesse lugar Eu tenho que eliminar aquele alvo lá Aquele cara que quer assassinar o Percy Tem que eliminar ele antes que ele faça isso daí Porque ele só quer eliminar o Percy E eu quero pegar o Percy e o Brody Sem ninguém ficar sabendo E sem muitos suspeitos, né? Então, se ele eliminar com aquela arma que ele está usando Que é uma Railgun, vai causar uma grande explosão A galera vai ficar assustada e o Brody vai fugir Vamos dar uma olhada com o nosso drone Como é que está a situação Aqui em cima nós temos o assassino que quer tentar eliminar o Percy, né? Temos aqui o helicóptero que ele usou para subir ali Que é um Havok Aqui embaixo nós temos a festinha que está rolando e tudo mais Olha aqui o DJ, pessoa O cara está sendo procurado aí Por pedofilia, um monte de coisa E ele dá uma festinha É isso aí, velho Nem vai chamar a nossa atenção Muito obrigado por avisar sobre a festinha A gente já conseguiu também Nada mais nada menos que uma entrada VIP Ele pretende ir para o Caio Perico com esse helicóptero A minha estratégia é fazer tudo na surdina E usar esse helicóptero aí que ele vai fugir Para eliminar ele Bom, vamos lá, pessoal Vamos estar eliminando o primeiro assassino ali da frente Bora lá Só um tirinho 3, 2, 1 Ai, está balançando Boa Um tiro queiou Deixa eu ver Acho que ninguém ouviu Nem nada É isso daí, rapá Show de bola Vamos dar um jeito de meter o pé daqui de novo A gente tem que entrar para a festinha agora E a gente tem Pelo que o nosso amigo nos falou Ele vai embora em 7 minutos A gente tem 7 minutos Para eliminar o nosso alvo Antes que ele fuja da festa Vamos lá Sai da frente Sai da frente, galerinha Sai da frente Por isso que eu vim de Ferrari aqui agora, guys Porque a hora que o pessoal vê A gente estacionando a Ferrari e tal Não vão nem desconfiar da gente Já estamos com ingresso e tal A gente estacionando de Ferrari Duvido que irão revisitar o maluco de Ferrari Espera aí Eu vou chegar bem playboyzão, cara Chegar com a Ferrari ali na frente de segurança Para eles acharem que isso aqui é o playboyzão Um parceiro do Brody Do Pier Ih Nem tem segurança aqui na frente A câmera de segurança vai mostrar a gente aqui Vamos lá Opa, opa, opa Ui, caramba Mr. Obel Bem-vindo para a festa Aqui, ó Mr. Tobias Raper Bem-vindo para a festa Você é VIP Ah, obrigado Sou convidado VIP Tamo on hoje, hein Tamo on Tá, a gente tem que dar um jeito de subir Lá em cima Ó aqui, ó Ó o Brods, ó o Brods Esse daqui é um dos nossos alvos Pessoal A gente tem que dar um jeito de subir Lá em cima Vamos para pegar o helicóptero deles Antes que eles fujam Oh, shit Vamos dar uma seguida aqui no Brods Vamos ver para onde ele vai Vamos ver se consigo eliminar ele, né Sou convidado VIP Eu posso ir para onde eu quiser Tá, se eu matar ele aqui nesse lugar Vai ser muito óbvio Eles vão encontrar o corpo dele fácil E se eu derrubar ele daqui de cima, véi Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Se passa o derrubar ele daqui de cima Dá para fazer muita coisa E aí, meu querido Bom? Toma Ai, ai, cai, 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 cai Por que aquele corpo tinha que ficar aqui, véi? Cai daqui, cara Calma Pronto Ninguém ouviu direito, né Cai Cai, 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 cai Brods Você só deu uma desmaiada Mas agora você vai morrer Tchau Uh Tá, esse alvo aqui foi fácil de eliminar Seguranças, eu espero que eles não venham procurar o Brods, né Tomara Vai, vai A gente tem que subir lá em cima Antes que eles percebam essa situação muito delicada Olha que festinha mais legal, hein Tuts, tuts Quero ver Calma aí que eu vou ter que... Eu vou me enturmar aqui um pouquinho Aqui, guys Olha o ritmo andando É bom que os seguranças vão ver que eu tava aqui dançando e tal E não vão desconfiar de muita coisa, né Bom, ao menos é o que eu espero Vamos esperar mais um pouquinho Que eu tenho que meter o pé daqui antes que o parça lá, o Pierce, fuja Guys, deu ruim Um segurança saiu daqui da frente O segurança saiu da frente e o outro veio aqui Ele vai acionar a segurança agora, véi Ele percebeu o vidro quebrado Ele vai encontrar o corpo do amigo lá Opa, meu querido Toma, você também vai ter que descer Foi mal, segurança Eu não posso deixar você livre Situação resolvida, guys Eu precisava causar algum impacto aqui pra distrair seguranças aqui, véi Causar alguma briga, sei lá Pra eu descer pro outro andar Eu não sei nem como é que sobe aqui, véi Como é que eu vou pro outro andar, cara? Oh, desculpa aqui, véi Desculpa Bem que poderia causar uma briga ali no meio, né Uma briga eu acho que ia resolver bem a situação Oi, segurança, tudo bom? Não vou atacar a segurança ali, não Boa, guys Eu encontrei uma forma de descer aqui Finalmente Caraca, você ainda tá fazendo xixi aqui? Ok, véi Toma Foi mal, meu querido Você não viu nada Agora a gente tem que dar aqui, ó Olha, tem um lugar aqui pra gente descer Mas eu acho que é pra fugir, véi Não, eu não queria um lugar pra fugir Uh, pera aí Exit only Hum, já encontramos uma saída de emergência aqui, guys Mas não é o que eu quero Eu preciso encontrar uma... Oh, uma outra saída de emergência, véi Tá, tem vários lugares pra gente fugir Mas eu preciso dar um jeito de subir lá no topo, cara Por essa escadinha vai funcionar Boa, encontrei uma ventilação aqui, pessoal Essa Essa mesmo, ó Subindo pra outro andar Ah, meu querido Era você que eu queria pegar, hein Tadinho, véi Péssimo lugar Entramos pela ventilação aqui Vamos dar uma olhada no lugar primeiro Pra ver se dá pra gente eliminar o alvo Uh, tudo bem aí, pessoal? Bom, é Ali não vai dar pra eliminar o alvo Os seguranças vão ouvir facilmente Vamos subir lá pro topo, cara Seguranças deixaram a gente vir e tal Ah Tem segurança do helicóptero também, mano Vamos vir por trás aqui, cara Boa Aqui é qualquer coisa que a gente fala que a gente só tava olhando o helicóptero Boa, tô aqui, tô pronto, pessoal Só botar isso aqui aqui Show de bola Com certeza alguém vai ver aquilo ali Mas quando eu ver já vai ser tarde Já vou explodir Fazer... Explodir a bombinha Vamos voltar lá pro quarto do chefe Show de bola Vou ficar aqui mexendo o celular como se eu não quisesse nada Mas eu vou tá controlando o meu drone Isso sim Aqui, ó Não quero nada Legal, guys Depois de um tempo eu descobri uma péssima coisa Ele tem um sozer, véi Nenca vagatus Tem um maluco vestido igual ele, véi Ó Nossa, se eu tivesse deixado aquele maluco que tava aqui Eliminar esse alvo Ele ia eliminar o sozer O sozer, sei lá Tem que até ver se não tem o outro do Brods, né Eu espero que não, mano A gente sabe que esse aqui é o nosso alvo principal Deixa eu pegar o drone daqui de cima Ó, a gente sabe que esse aqui é o nosso alvo principal, guys O outro Está só se passando por ele Vamos lá Sobe pra lá Vai pro helicóptero, cara Tá na hora de ir pra festinha lá em Caio Périco Vai, vai, vai É isso Subiu Boa Vamos lá Ele vai dar conta que O Brod tá aqui também Eu matei o sozer dele, véi Que merda Eu matei o sozer do cara, véi Eu não tinha matado o Brod Tá, deixa eu confirmar os alvos agora Esse daqui é o nosso alvo real E o Brod agora Esse daqui é o nosso alvo oficial também Tá, a gente vai ter que eliminar ele também, cara Hoje vai ter que eliminar só o piercing, que é o principal, né Tá indo pro helicóptero, guys Tá indo pro helicóptero Filha da mãe Ah, é hora Tá vendo o C4, tá vendo Isso vai doer, hein Mas é necessário Pronto Vocês não viram a explosão Vamos confirmar o nosso alvo Nosso alvo Já era, guys Já era mesmo, ó Virou pó Ó os seguraços tão mirando em mim aqui, véi Que isso, seguraça Eu não fiz nada Que isso, gente Calma, eu vou embora daqui Pode deixar Eu não fiz nada, ó Tá todo mundo desesperado Não tá entendendo nada acontecendo Galera, tá aqui, ó Em desespero total Uh, alguém caiu do prédio O que que é isso? Caraca, tá Ainda não temos visão do tal do Borel Bora a gente perdeu Conseguimos eliminar só o alvo Uh, não Ele tá aqui, ó Ainda dá tempo de eliminar um, hein Agora eu elimino o certo, hein Agora é o certo E aí, meu rei Toma Tchau Uh Minha vez de pular Só que eu tenho paraquedas Sensacional Cê é doido Doido Essa sim foi uma baita missão De assassino de aluguel Feito tudo na surdida Ninguém viu Ninguém me vê E agora Ai, é só a gente entrar no nosso carro E meter o pé Cê tá maluco, rapaz Conseguimos eliminar uma gangue aí De criminosos pesados Dois criminosos extremamente pesados Que estavam fugindo Ninguém vai fugir Não enquanto o Hitman estiver aqui Vamos para os nossos próximos alvos, então E esse aqui, ó Foi comemoração, hein Nosso próximo alvo Está aqui nessa mansãozona Com a bandeira dos Estados Unidos O nome dele é Sebastian Gralher O pai de Brod Gralher Que isso? Já tá dentro do funeral do Brod? Oh, meu Deus O seu pai tá fazendo o funeral Pro seu filho Que foi encontrado morto Na sua mansão Naquela tragédia horrível Acontecida na Penthouse, né? Será que eles confiam Que o helicóptero explodiu O Brod se desesperou E caiu lá de cima? Não, não tem marca de tiro Não, o pessoal Esquece O pessoal sabe Que alguém apareceu lá Sebastian é corrupto E um manipulador na corte Onde ele permite crimes Horríveis e maliciosos Ele permitiu Que o seu filho Brod E o seu amigo Pris Fugissem dos seus crimes Apresentando falsas evidências Ah, então esse cara Tava cobertando Os crimes do filho E do Piers Ah, rapaz Mais um alvo Que tem que ir embora Infelizmente Vamos limpar Essa cidade aqui Do GTA V Já tamo com o nosso drone Aqui em operação, véi Vamos dar uma olhada Como é que tá Não tem como a gente pegar Esse alvo ali da frente Não tenho visão É uma casa muito alta Então o sniper aqui Não vai funcionar Definitivamente não Eu vou ter que entrar De alguma forma no funeral Eu não tenho passagem Pra entrar nele, né Todo mundo que tava Na page house Lá na cobertura Foi barrado Por causa que eles Querem descobrir ainda Quem que foi e tudo mais E tá Cadê o cara? Cadê o pai? Cadê o pai? Filha da mãe! Cadê o pai? Tá, tem muitos lugares Aqui que ele pode estar Tá tendo comida No funeral Que ótimo Parece que tem um andar Em cima também Daria pra gente Tentar subir no andar De cima, cara Eita, priula Ok, tem alguma Alguns métodos aí De eliminar esse alvo Pessoal Um deles é A gente vir nessa fazenda Aqui, ó Nessa fazenda Usar uma sniper Pegar ele ali Daquele No banheiro Quando ele subir O problema é a gente Conseguir acertar Esse sniper, né Uma parada Meio difícil Ele tá descendo Pro funeral, guys Vamos ter que esperar Ele se movimentar Pra algum lugar Tá, ele vai primeiro Participar do funeral E tal Enquanto isso Eu vou ter que procurar Algum lugar Pra eu ficar Aqui tem a cova Onde o pessoal Vai ser enterrado E tudo mais Show de bola Agora Ó, ó lá ele Eu tô vendo ele ali, ó Tá, ele tá se movimentando Tá vindo pra cá, guys Talvez seja um ótimo momento Pra gente eliminar ele Deu tempo de eu subir aqui, pessoal Subir em outro lugar Pra eu ficar mais protegido E não tomar no zóio De acordo com o nosso cliente, guys O faxineiro Que trabalha aqui O jardineiro, na real Ele já tá preparado Pra na hora que a gente Der autorização Ele vir aqui Tirar o corpo Pra ninguém Pra não chamar muita atenção Então, 3, 2, 1 Beleza Caiu Ninguém ouviu Ótimo Ninguém ouviu Ninguém ouviu Ninguém ouviu Cadê o jardineiro, véi Beleza, guys O jardineiro já fez o trabalho dele, ó Ele já enterrou a cova Tá vendo ali, ó Agora ninguém vai saber Onde é que tá O pai do Brody, né Foi embora também Show de bola Que missão sensacional também Guys, esse aqui foi o vídeo de hoje, então Eu espero que vocês tenham curtido Deixa o like aí Se inscreve no canal Ative o sininho Comenta o que vocês acharam Se vocês querem mais vídeos como esse Deixa muito like, né Falou, fui Um beijo e tchau